Você sabe o que é um analista de processo? Você sabe o que ele faz? Quanto ele ganha? Você sabe a vantagem de ser um analista de processo? A desvantagem de ser um analista de processo? Não sabe? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber. Olá pessoal, aqui é o Thiago falando com vocês. E eu trabalho na área de TI há mais de 13 anos. Já trabalhei com programação, processo, gerência, auditoria, contrato. Então já andei um bocado na área de TI. E dentre os cargos da área de TI que eu tenho muita simpatia é o analista do processo. E quando eu vejo tanta gente querendo entrar hoje na área de TI, querendo entrar pela programação, uma pessoa que não tem nem afinidade com matemática, que não gosta muito de lógica, ah, mas eu quero programar. Eu vejo com um pouco de ceticismo. Agora se uma pessoa dessa chega para mim e pergunta, ah, como é que eu entro na área de TI? A minha opção é análise de processo. Análise de processo. Estuda para ser um analista de processo. Paga bem, é um trabalho legal, você pode programar no futuro. Então assim, é uma forma de entrar na área de TI, eu te diria assim, quase que pela janela, sacou? Você não entra lá por baixo que nem a área de programação. Mas vamos conversar um pouco mais sobre esse cargo, para você entender melhor e ver se é o que você quer. Bom, o que é um analista de processo? Em resumo, é um cara que mapeia, que desenha processos usando uma linguagem de mapeamento de processo. Normalmente é a BPMN que é usada, tá bom? Tem outras, mas assim, principal BPMN, tá? E ele tem que usar naturalmente ferramentas para mapear. A principal delas que eu queria falar para você aqui é o Bizage. Tranquilo? Você já acompanha aqui o canal, você sabe que tem uns videozinhos de Bizage, entre outras coisas que eu vou soltando ali, vou mapeando ali com o Bizage para vocês verem ali como é que é a ferramenta, tá bom? Então é isso que é o analista de processo. Qual a formação do analista de processo? Bom, normalmente é um cara formado em administração. Engenharia de produção também, não é? Na área de TI, pelo menos quando eu fiz lá na minha universidade, lá na querida UFCG e com quem eu converso, não é comum o analista, a gente ter uma formação na área de análise de processos de negócios. Não é? Não é. Não é comum ter essa formação, não é comum ter essa disciplina, essa cadeira lá. Só que o que eu vejo na prática é que muita gente de TI tá fazendo, tá aprendendo BPMN e tá colocando isso na prática. Por quê? Porque na área de TI tem um analista de requisitos e um analista de requisitos que sabe mapear processo de negócio, ele tá um passo à frente do resto da galera. É um diferencial, é um tremendo diferencial saber mapear processo de negócio, bom? Como é que ela atua? Onde é que ela atua nas empresas? Normalmente tem muitas empresas que tem um escritório de processo, ou seja, ela tem um núcleo lá dentro, tem uma equipe que chega nas demais áreas e mapeia esse processo de negócio. Então ela chega lá, mapeia e faz esse controle do mapeamento e aí faz a medição, faz outras coisas. Mas ela atua dentro de um processo de negócio e nos times de desenvolvimento de software, esse analista de processo lá, ele atua integrado com os times. O time que tem lá um gerente, tem um analista de requisitos, tem uns desenvolvedores, naturalmente você tem ali um cara de negócio que entra antes do analista de requisitos, não é? Pra entender o negócio, então ele vai lá, mapeia o negócio e depois vem o analista de requisitos pra fazer análise, protótipos, enfim, ele já tem um designer UX, enfim. O cara de mapeamento de processo, ele chega lá pra entender o negócio e depois passa a bola pro resto do time. Tranquilo? Então assim, duas formas de trabalhar com processo de negócio. Outra forma que pode também é o pessoal que trabalha com no-code, low-code. Saia um esquisito, não é? Assim, pouco código ou nenhum código. Então ele só mapeia ali no Bizage e já cria uma aplicação. Automação de processos, tá? Mas assim, às vezes tá dentro ali do escritório de processo, num contexto e um tempo de desenvolvimento de processo de negócio. E o que é que tem que saber pra ser um analista de processo? Tem que saber anotação BPMN. Tem que saber usar o Bizage. E tem que saber analisar. Tem que saber conversar com o cliente, principalmente, pra tirar ali o que tá na cabeça do cliente, que tá te relatando as coisas. Colocar aquilo ali no modelo visual, que é um mapa de processo. Traduzir aquilo ali numa coisa visível, seguindo a anotação. Porque a BPMN você não vai desenhar de qualquer jeito. Então você tem que saber anotação, você tem que ser bem comunicativo. Porque o trabalho do analista de processo é basicamente interagir com pessoas. Interagem demais o tempo todo. E aí, como é que estuda, pessoal? Olha, YouTube, você que tá aqui, pode ver uns videozinhos aqui no meu canal. Devo colocar uns cards aqui, você já deve ter visto algum, vai ver outros. Mas tem outros canais do YouTube, coloca o Bizage, coloca o BPMN, coloca o mapeamento de processo, coloca na lista de processo. Você vai ver vídeos ensinando, tá bom? Tem alguns cursos, por exemplo, na Enap, tem curso de mapeamento de processo. Acho que no TCU tem curso de mapeamento de processo. O ponto é que esses cursos são um pouco teóricos. E como tudo na vida, você aprende a falar falando, você aprende a andar andando. Você aprende a escrever escrevendo. Então, mapear processo, a prática é que leva à perfeição. Quanto mais você mapear, melhor você vai ser. Por isso que eu gosto de colocar aqui esses mapeamentos de processo e tal. Porque você mapeia um processo, tem um insight de como mapear. E quando você vê lá na frente, ah, esse aqui, esse tipo de fluxo aqui, você já vai, não é, com a experiência, você vai mapear cada vez melhor, cada vez mais rápido. Cada vez você vai agregar mais valor pros teus clientes, tá bom? Então é isso. Tem uma certificação, tá? Tem uma certificação, mas assim, eu não começaria pela certificação, tá bom? Começaria com essa experiência e comprovar que você sabe mapear processo, você saber chegar na entrevista. Me dê aqui que eu faço aqui o processo. Então assim, eu tenho a certificação, você pode tirar, mas eu seguraria um pouco esse investimento. Tudo bem? E quais são as vantagens, meus amigos, meu amigo, minha amiga, qual é a vantagem de ser analista de processo? Por que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você? Porque o analista de processo, ele tá perto do cliente, ele tá perto do negócio. Na carreira de tecnologia, você tem que ver assim que é tipo um Y, certo? Cada vez mais você está longe do cliente e perto do computador, ou seja, do programador. Ou você está longe da programação e tá perto do cliente. Analista de requisito, analista de negócio, gerente, PO, Scrum Master, Agile Coach. Toda essa linha que você está longe do código e mais perto do cliente ou dos processos em algum caso. Perto das pessoas. Por estar perto do cliente é mais fácil ser promovido. É mais fácil crescer na carreira. Então, eu acho que isso é uma vantagem fundamental. Tá? Outra coisa, a curva de aprendizado, meus amigos, é bem menor. Eu vejo as pessoas querendo fazer um curso de programação de 50 reais, 100 reais, achando que vai aprender a programar. Até curso gratuito no YouTube tem excelentes cursos, mas não é assim. É igual eu te dar aqui uma caneta. Ah, você sabe escrever. Não sabe. No mapeamento de processo, pessoal, é muito mais simples você evoluir do que na programação. Muito mais simples. O trabalho é muito melhor, porque você tá lidando com pessoas. Você faz muitas reuniões, você tá ali. É um ambiente mais fluido. Na programação, tu tá ali. É tu e a tela. E dá um bug, dá um erro e tu fica ali procurando no Google e tal, tal, tal. Enfim, tem quem goste. Então, você vê com o tal lado, você identifica mais, tá bom? Conheço gente que adora essa parte de programação. Eu não sou uma dessas pessoas. Se é o teu caso também, é porque o lado do mapeamento de processo também não. Tá bom? Desvantagem, pessoal, não tem tanto cargo quanto em outras áreas. Por exemplo, você vai ter, tá? Eu chutaria assim, por exemplo, um órgão de governo, que é a minha realidade. Você vai ter uns 20 programadores ou 30, dependendo do órgão, pra um analista de processo. Pra um analista de processo. Você tem mais analista de requisito que analista de processo. Não é? É como se fosse assim. Eu tenho muitos programadores, analista de requisito, analista de processo, gerente. Tudo bem? Tá bom? Então assim, são menos oportunidades. Mas se você for bom, se você for bom, cara, você cresce rápido. Cresce rápido. Cresce rápido. Cresce rápido. Cresce rápido. Cresce rápido. Isso depende muito da tua habilidade de comunicação e da tua habilidade de análise. Comunicação e análise. Você precisa saber analisar direito. Pra poder ser um bom analista de processo. Tranquilo? Então essa era a desvantagem. E quanto ganha, galera, o analista de processo? Olha só, vou abrir aqui o Robert Ralf pra vocês darem uma olhada. Esse guia aqui do Robert Ralf foi citado recentemente pelo G1. Tá? E onde é que tá o nosso analista de processo? Ele não tá aqui explicitamente. Tá bom? Mas olha só, pra você ter uma ideia. O analista de processo, eu falei pra você. Ele é um analista, pode ser um analista de sistema? Pode. Só que com um plus. Um analista de sistema júnior, não se espera dele que saiba mapear processo. Então, eu consideraria ele, pelo menos, um analista de sistema pleno. Veja, aqui eu não tô falando de tempo. Eu tô falando de habilidade. Júnior, pleno e sênior, pra mim, eu não considero a quanto tempo tá na TI. Não. Tô considerando, pra mim, Thiago, eu considero a quanto tempo trabalho que sabe fazer. Isso a gente mede numa entrevista. Beleza? Pois bem. Então, esse cara que sabe mapear processo, ele entraria aqui como um analista de sistema de sistema pleno. Pra não dizer, pra não dizer que ele entra como um analista de negócio. Olha o salário da criança aqui. Tá? Esse salário aqui, tô colocando os menores salários, tá galera? Tô olhando aqui, ó, o menor salário. Pra comparar, eu vou pegar aqui o salário de um programador, início de carreira. Olha aqui a galera do desenvolvimento. Vou pegar o Júnior, ó. Cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos. Aqui, ó. P.O. P.O. é pra onde você vai. O analista de negócio, ele vira um P.O. Programador, vocês viram lá. Cinco e quinhentos, né? Pra vocês terem uma ideia da diferença de salário, galera. Então assim, pra você que não gosta muito de programação, eu já falei, fala de novo. Considera análise de processo. Pra você que é uma pessoa comunicativa, pra você que gosta de liderar pessoas, considera análise de processo. Tá bom? Então, considera, considera com carinho, analisa direitinho, pesquisa mais, que você vai virar uma lista de processo. Tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você. Aqui no canal a gente tem mais vídeos de análise de processo e de outras ferramentas de produtividade. Então, se você quer saber mais, você quer ver na prática como é mapear processo, se inscreve, tá joia? Você não vai se arrepender, a gente tá soltando conteúdo toda semana sobre mapeamento de processo e outras coisas aí que vão melhorar teu dia-a-dia de trabalho com a ajuda da TI. Beleza? Então, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!